Salve família Mil Grau, se liga, hoje o vídeo aí é sobre um assunto que acontece com a maioria da rapaziada que anda no Grau E comigo não é diferente mano, já aconteceu várias vezes e quando eu peguei a Hornet, quase que eu caí nela E mano, isso foi no primeiro rolê, só o que que acontece? Eu não lancei esse vídeo antes, porque eu ainda não tava, velho, não tava bem mano Porque ainda eu tinha acabado de trocar de moto e a XT já era uma moto, velho, que a maioria das minhas motos foi moto alta Então não tinha prática com moto baixa, velho, não era o que eu tava acostumado antes E juntava muitos comentários do tipo, preferia você de XT, mano, você nunca vai fazer nessa moto que você fazia na outra E eu mesmo ficava grilado, aí falava, pô mano, será que eu não vou dar conta de dominar essa nave, velho E essa fase passou mano, tô andando bem, tô gostando do jeito que eu tô andando nela Mas imprevistos acontece, e eu quero compartilhar isso com vocês E esse vídeo o que que aconteceu? Foi no primeiro vídeo que eu lancei, certo? Só porque eu não coloquei a parte que eu quase caía mano E eu vou colocar agora aí pra vocês E antes disso, já deixa seu like no vídeo Pra não perder ó, pro YouTube sempre tá mandando notificação pra vocês Se inscreva no canal e ativa o sino mano Siga também nas redes sociais que vai tá aqui na descrição Principalmente no Instagram, que é ugo.milgrau Que lá mano, é as fotos mais chave que tem, é lá Nós lançamos história direto Falar pra vocês também aí ó, do site Gearbest, mano Que lá é onde que eu compro meus telefones, saca? E eles também tem uma parte lá só de moto, velho Tem tudo mano, tem lâmpada Tem rastreador, GPS Tem tudo mano, pra carro, moto E vai tá o primeiro link aqui na descrição, ó Os dois primeiros links é da Gearbest Vai lá mano, e acessa pra você dar uma conferida Que os preços é da hora Firmeza? Vamos pro vídeo Deixa ela cruzar na minha frente Ah, vi égua É um painelzão da F8, moleque É um painelzão da F8, moleque É um painelzão da F8, moleque Vitamade É um painelzão da F avant-mails É um painelzão da F9, ductalzão da F9, Luciano É um painelzão da F9, dorm permeável E um auto E aí você vai segurando Hoje a quebrada tá sussurra Tem até fritada de lado, moleque Não sei bem porque que isso aconteceu Eu tava no grau, só com a mão direita e com a esquerda pra baixo Aí do nada, o guidom virou pra direita e eu voltei com a esquerda pra pegar ele no alto Na hora que eu voltei a mão, a moto inclinou pra esquerda Aí foi onde que eu saí batendo o pé no chão Desci logo a moto, quase que cata um poste Hum, sendo do louco, velho Ficou tênis pra trás Esse dia eu já tava muito confiante na moto E foi já quase no final Tava eu, o Betinho, o David Andando de boa E no final acontece isso aí Eu vou deixar agora o vídeo aqui em câmera lenta Na parte aí da queda Vocês dão uma olhada aí, deixa sua opinião também Firmeza? E é nóis que boa Caralho, moleque Tá porra, não acredito que o bicho segurou a moto não Nossa, não acredito que ele segurou não, mano Caralho Moleque Vou te falar Não sei como tu segurou não, mano Não sei como tu segurou não, velho Caralho, moleque Faz puta que pariu Tá bom já, Digete Arrasta o pé não, caralho Vai normal, eu tô no retorno Rasta, ó os canos ali, ó Caralho, moleque A gente entrou pra lá Tá de boa, os caras nem viram Nossa, mano Caralho Pegou a foto? Pegou a foto? Ele só falou Nossa Caralho Pensei que ia dar game over, velho E o jet, tá como, rapaziada? Cê é louco, moleque O bagulho balança demais, velho Balançou aí eu sem a mão Quase que foi lost Vou tirar o carro, mano Aí cê Trouxe, trouxe Demorou E aí cê, rapaziada Cê gostou aí do rolê, mano? Já Ó, grau de F8 É, moleque F800 aí no grau, cuzão Rapaziada Já deixa o like aí no vídeo Pra dar aquela força pra nós Pode crer Se inscreva No canal, ativa o sino Que é pra não perder nada Pode crer Tamo juntão, família Salve pra geral É nóis que tá Sobre a quase queda É isso aí, família Se quiser deixar seu comentário aí, ó O que que você achou Ou o que que você acha que aconteceu, mano Deixa seu comentário aqui, ó Que eu vou tá dando uma olhada Deixa seu like também Não esquece não, hein Ajuda bastante nosso canal Acompanha nas redes sociais também E Falar uma ideia aqui pra vocês Olha aí a Ronetão Tá vindo surpresa aí, família Pra Ronet Tá toda desmontada aí, ó Vou dar uma lavada nela geral E a surpresa que vai vir, mano Só vai vir vídeo pesado Olha aí como é que tá ela de novo Isso aqui Vou lavar tudo no óleo diesel Pra tirar, mano Tipo isso aqui, gruda um pouco A terra, ó Vou ser lavando com diesel Bate o diesel primeiro Depois vem com jatim Fica zero a moto Já vou aproveitar que tá desmontada Pra dar essa lavagem aí, ó Mil graus E depois, mano As novidades vai vir como? Vai vir pesada Se inscreva no canal E ativa o sino Que é pra não perder Firmeza? Tamo junto Um salve pra geral E é nóis que voa Até aí E é nóis que voa 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 E é nóis que voa